E aí minha galera do YouTube, como é que vocês estão aí, todo mundo bom? Galera, hoje acontece o segundo Rally de Bike Eterno Dico, organizado pela Rosa Andrade e a família dela, né? E os amigos, e estamos aqui na rua Antônio Neto, onde daqui a pouquinho acontece a largada aqui das bicicletas que vão até no centro do Conrado Ao sair daqui, eles vão encostar ali na fazenda, ali no bairro Jatobá, pra fazer um lanche Depois vão seguir em frente com destino ali ao centro do Conrado Esse é o segundo Rally, o segundo ano em memória ao seu Dico Seu Dico que foi um grande homem aqui na cidade de São Raimundo do Cabizerra, amigo de todos Que ajudou muito a população aqui desta cidade e da região E na pandemia ele veio a falecer Então a Rosa Andrade organizou este Rally, já é a segunda etapa E aí vocês estão vendo aí, ó, esse local ali que tem os balões São as bicicletas, são 13 bicicletas que vão ser doadas para os participantes, né? Todos os participantes vão concorrer aos sorteios aí com o número para os brindes É uma festa muito bonita, o ano passado foi boa a primeira etapa E esse ano já foi melhor ainda, dobrou o tanto de pessoas que participam De crianças, de adolescentes que estão participando Vai até no centro do Conrado e volta, lá é só um bate e volta Quando chegar aqui, de volta aqui em São Raimundo Vai acontecer o sorteio dos brindes para os participantes É uma festa muito bonita, organizada pela Rosa Andrade É a empresária do Salão Fios e Formas aqui de São Raimundo Doca Bezerra, Maranhão Valeu aí, galera, vamos acompanhar aqui Já já a gente volta com vocês Valeu! Valeu!